Vamos à primeira questão. No verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade média de 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, qual a distância em quilômetros percorrida por elas num mês? 9 mil, 12 mil, 15 mil, 17 mil e 500, 18 mil. Vamos então à solução da primeira questão. Bom, as andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul voando em média com velocidade de 25 km por hora durante 12 horas por dia, certo? Ele pergunta qual a distância percorrida em quilômetros pelas andorinhas em um mês. Bom, para calcular a distância, é o ΔS, nós calculamos velocidade vezes tempo. Ok? Bom, dessa forma, eu pego aqui então 25, que é a velocidade, e multiplico por 12, certo? Isso vai me dar uma distância de 300 km. Só que essa distância de 300 km, senhores, é ao dia. Só que ele pede para você calcular essa distância num mês. Se você percorre num dia 300 km, num mês, né? Em um mês, você percorrerá uma distância de 30 vezes 300, que é o que ele percorre por dia. Um mês tem 30 dias. Logo, você vai ter 9 mil quilômetros. Ok, senhores? Até a próxima.